Desculpe me dizer, dona Emília, mas a senhora foi imprudente. Não está mais em idade de pegar pesos enormes, de arrastar móveis, ainda mais depois do choque que sofreu. Eu a adverti, doutor, mas o senhor conhece a minha mãe. Ela pensa que tem o fôlego de sete gatos. Achei. A senhora agora tem que repousar, dona Emília. Repousar? Repousar como, doutor? Olha o estado em que está esta casa. Meu Deus, ainda teremos que pagar aluguel. Isso quer dizer que ainda terei que trabalhar muito mais do que sempre trabalhei. Infelizmente, a senhora não tem mais forças para tanto. Pode deixar, doutor. Ela vai seguir as suas recomendações. Das tarefas da casa, eu, Pedrinho e Damiana poderemos dar conta. Arranjarei também um jeito de aumentar os rendimentos da casa. Talvez me empreguem em algum lugar, ainda não sei. Mas nós nos arranjaremos. Eu vou deixar a receita com você. Ela precisa tomar os remédios indicados. Vai tomar, não há dúvida. Quanto lhe devo, doutor? Não falamos disso agora. Fica para quando estiver em situação melhor. Agora, os remédios, eles são um pouco caros. Eu não posso fazer nada. Está bem. Nós nos arranjaremos. Muito obrigada, doutor.